E aí galera, bem-vindos à segunda parte do nosso Tutorial Combat aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais. Na primeira parte lá eu mostrei pra vocês que os personagens que estão competindo agora é o Sub-Zero vs o Scorpion. E agora eu vou trazer a parte da coloração pra vocês. Deixar essa coloração super bacana, ensinar tudo certinho pra vocês. Então já deixa um gostei nesse vídeo, colabora com o canal e dá aquela ajuda, compartilha e vamos ao nosso Tutorial. Esse é galera, primeiro nós vamos começar com o preto. Tem muito preto no desenho, tá? Então o preto a gente vai usar primeiro pra fazer umas sombras e depois pra fazer uns preenchimentos que tem no personagem. Eu vou fazer uma sombra também assim ó, na parte do rosto é claro que eu vou usar um marrom depois, né? Pra poder escurecer, pra poder deixar como se fosse um marrom bem escurecido, tá? Então eu vou usar no rosto também deles dois, certo? E depois o preto também eu vou usar em várias partes aí da roupa dele, cara. Porque a roupa dele é aquele azul bem escurão, né? Tem uns detalhes também do preto aqui da roupa dele. Essa parte de cima do Scorpion é preta, então a gente vai usar também muito nela. Então vai acompanhando aí, certo? Que vai ficar uns efeitos bem bacanas pra você poder fazer também. É galera, eu só quero ressaltar sobre esse efeito aqui ó. Onde eu faço bem forte aqui, à medida que eu vou passando o lápis, eu vou soltando a mão. E olha só o efeito que vai criando, né? Vai criando aquele efeito degradê, onde começa escuro e vai ficando fraco, cara. Então eu vou fazer isso em muitas partes do desenho. Observe aí. E aí 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 Sem o preto Sem o preto Não vai fazer esses detalhes aqui, tá? Porque ó Praticamente tudo é preto no desenho, cara E o desenho assim já tá muito maneiro, né? Agora vamos melhorar ele com o marrom É o seguinte Na parte do Sub-Zero Eu vou usar apenas na pele dele o marrom Só que na parte do Scorpion, cara Eu vou usar em tudo Praticamente tudo eu vou usar Justamente pelo efeito que eu vou fazer aqui, né? Como se fosse um efeito de fogo, né? Aqui atrás Mas vai ser só uma iluminação No final da coloração aí, beleza? Então acompanha aí também Que eu vou fazer a sombra deles, ó Passando por cima Desse preto que eu já tinha passado, tá? E essa partezinha aqui, ó A gente sabe que a capa dele é preta Só que eu vou colorir ele todo de marrom, cara Pra dar um efeito muito bacana aí no final, certo? Então vamos lá Acompanhando aí Acompanha Galera aí, tá feito o nosso trabalho agora com o marrom, beleza? Se a gente for usar, vai ser só em alguns casinhos a mais, mas creio que não. Eu vou vir logo com o rosa claro e eu vou fazer logo o preenchimento dessa parte do Sub-Zero. Que vai ser a única parte que vai ter o rosa claro, essa parte do rosto dele aqui. E veja que eu vou misturando tudo agora, vou passando o rosa claro por cima de tudo, todas as partezinhas. Que vai dar um efeito bacana, uma coloração bem legal, beleza? E que já merece também o seu like aí, o seu gostei no vídeo, pra dar aquela força aí no canal. Galera, agora é o seguinte, eu vou pegar o laranja, é um laranja escuro, tá cara? Um laranja tem que ser escuro pra poder fazer esses efeitos aqui. Se você não tem um laranja escuro, você vai passar mais uma basezinha de marrom em todas essas partes de branco. E depois você passa o laranja por cima, beleza? Vamos começar logo com a pintura da pele dele, ó. Sim, cara, eu vou passar o laranja, eu não vou passar o rosa claro na pintura da pele dele. Porque o efeito que a gente quer fazer, cara, é aquele efeito como se tivesse um fogo aqui, tudo aceso, né, e tal. E tá tudo refletindo na pele dele. Vai ficar um efeito muito bacana, velho, que vocês vão gostar com certeza no final, o resultado vai ser incrível. Pode fazer aí no seu desenho que vai ser. Então assim, ó, não precisa, na parte da pele, não precisa forçar muito o laranja, tá? Você vai passar assim, ó, várias camadazinhas por cima, pra fazer, né, uma coloração bacana, pra ajudar a sumir um pouquinho desses pontinhos brancos aqui. Você pode usar um lápis de cor branco também, né, pra ajudar a sumir esses pontinhos aqui, beleza? E você vai fazendo aí no seu. E agora acompanha, cara, que eu vou usar o laranja em várias partes do escorpião aqui, beleza? Mais um lembrete pra vocês, pessoal. Veja que eu tô passando laranja por cima do preto, por cima do marrom, por cima de tudo que eu já tinha deixado aqui no desenho. E esses cantinhos aqui, eu vou deixar eles em branco, tá? Porque eu vou usar um amarelo depois, vai ficar uma coloração bacana também. Esse cantinho aqui também eu vou deixar em branco. Então vocês continuam acompanhando aí que vocês vão ver como é que vai ficar. E esse foi o resultado final, ó. A parte da pele com o laranja como ficou. A parte que eu forcei bem o laranja aqui na parte da capa dele, né, ó. Na parte assim, desses cintoszinhos também. E essa partezinha como é amarelo, eu fiz só uns efeitoszinhos de leve de laranja. Então eu espero ajudar vocês, cara. Vocês conseguirem fazer esses efeitos porque é minha intenção aqui, beleza? Então vamos lá agora pegar um amarelo pra fazer os detalhes restantes, né, pessoal. Pegar esse amarelinho, ó. O amarelo eu tô usando amarelo forte mesmo, tá? É o mais forte que eu tenho aqui. Você usa o que você tiver aí, beleza? A gente sempre tem que usar o que a gente tem. Eu vou aproveitar esse amarelo e eu vou fazer um levezinho assim, ó, por cima. Só em dois pontinhos aqui na parte do rosto. Então eu já vou deixar em tempo real pra vocês verem, ó. Que é aquela partezinha do rosto. E aqui que eu acho que vai ficar com a coloração um pouquinho diferente, um pouquinho mais bacana. Agora vamos passar o amarelo em todas as restantes das partes aqui que a gente deve passar o amarelo. Pronto, galera. Olha só como ficou legal essa coloração aqui do Scorpion. Pra finalizar ele, eu vou fazer o seguinte. Eu disse que ia ter um efeitozinho aqui ao redor dele, né? Mas é uma coisa pouca, cara, ó. Se você quiser, você faz, tá? Eu só vou fazer meio que uma iluminação aqui pela capa dele, ó. Pela touca que ele tá usando. Aqui ao redor dele também. Usando o amarelo, cara. Eu ia fazer um fundo, só que, velho, eu vi que pra fazer o fundo ia ficar meio que ofuscado o personagem. Então, como a coloração ficou top, velho, desse jeito aqui, eu quero deixar ela assim pra vocês, tá? Mas se vocês quiserem aí, vocês podem também usar sua criatividade e fazer um fundo no desenho. Mas tá aí, ó. Só com esse brilho amarelo já deu um retoque a mais no desenho. Já ficou muito maneiro, né? Pra gente finalizar o desenho, basta só vir com o cinza. Primeiro eu vou fazer um efeitozinho aqui no olho, ó. Tá? No cantinho desse olho. E depois no cantinho desse outro aqui, que já vai dar um efeito bem bacana aí. O nosso personagem, né? Vai ficar muito, muito estiloso. E muito bom o efeito final. Eu já posso usar esse cinza também pra fazer aqui. É qualquer cinza, tá, pessoal? Tô usando aqui o cinza gelo. Mas você pode usar qualquer cinza. Beleza? E pronto. Como a gente já tá com o cinza gelo, eu vou usar ele, ó. Pode ser qualquer cinza mais uma vez, né? Eu vou usar ele porque lembra muito as cores do Sub-Zero. Então, vai ter algumas partes do Sub-Zero que eu vou, né? Que elas são bem escurecidas. E eu vou usar esse cinza gelo pra fazer. E tem esses quadradinhos aqui também. Então, enfim. Eu vou deixar aí, vocês vão vendo, né? O slide vai mostrando aí cada partezinha, né? Que eu vou passando essa partezinha da coloração com esse cinza. E você vai fazendo no seu. Você vai olhando e faz no seu aí depois. Beleza? E aí Música Então tá aí galera, a coloração que eu usei o cinza gelo, tá vendo? Todas essas partezinhas aqui que eu tô passando por cima, foi o que eu usei o cinza gelo, certo? E se você não tem, como eu disse, você pode usar o cinza comum. Agora aqui eu vou vir com esse azul, o nome dele é azul real, tá? E com esse azul aqui eu vou fazer uma grande parte do desenho, beleza? Porque tem agora, né, as partes azuladas do desenho, ó. Então eu vou fazer, né, praticamente a coloração restante do desenho vai ser com esse azul aqui. Só não vou colorir essas bolinhas aqui com esse azul, tá? Mas o restante vai ser com ele, porque depois também a gente vai vir e vai fazer um último efeito no desenho pra deixar uma coloração muito mais bacana. Música Tá aí galera, olha só como ficou maneiro, velho. Esse efeito apenas com duas cores, que foi aquele azul real, né, que é um azul escurecido, cara. É azul escuro, como vocês podem ver aí. E o preto, cara, como sombra, né? Agora com o azul normal, ó, vou fazer só um efeitozinho assim, ó. Como se fosse somente ao redor, pra dar uma impressão de que essas partezinhas são acesas, né? Porque aqui é uma luzinha que ele tem, né, na parte da máscara. Tipo um neonzinho, então vou fazer só um efeitozinho aqui, bem de leve mesmo. E ainda com esse azul, eu vou fazer o mesmo contorno que eu fiz no Scorpion, eu vou fazer aqui no Sub-Zero, cara, ó. Pode forçar também, tá? Não tem problema se você forçar aí, que ainda vai ficar uma coisa bem bacana. Então vou fazer, ó, o mesmo contornozinho aqui, pra deixar uma coisinha bem legal. Pra gente poder finalizar o nosso desenho aí, né, que já tá muito, muito maneiro. E merece o seu gostei, né, véi? Merece o seu like aí, beleza? Então, ó, deixa seu like aí, colabora com o canal, certo? Veja como ficou muito bacana esse desenho. Galera, fiz com toda a dedicação pra vocês, ensinei tudo certinho aqui, como eu fiz essa coloração, como eu fiz essa aqui. Então, ó, me ajuda aí, deixando o gostei, compartilhando esse vídeo pra seus amigos que gostam do Mortal Kombat, pra eles fazerem também esse desenho. E você pode enviar lá no meu Facebook, cara, lá no grupo do Facebook do canal, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição, tá aí pra vocês entrarem lá. E vocês podem enviar o seu desenho à vontade, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo!